Cleiton Lima foi encarregado de um objetivo, conquistar a primeira Libertadores Feminina da história, pelo Santos, em 2009. E a gente acabou tendo isso como missão, não tinha outro jeito de não entrar na competição e buscar o título. E buscaram, e com goleada, mas a história dele não começa aí. Acabei me lançando para uma equipe chamada São Francisco United Soccer Club, e tinha a versão feminina, o time profissional feminino, e elas treinavam antes da gente, do masculino, então eu comecei a ter um contato com o futebol feminino que eu jamais tinha tido aqui no Brasil. Eu fui para lá como jogador de futebol e acabei praticamente voltando como treinador. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei já com essa ideia de montar uma academia de futebol, uma escolinha de futebol, mas mais voltado para as meninas, para o futebol feminino, para garotas, que queriam aprender a jogar futebol. E aí eu fundei o SPAI. A organização social atende cerca de 120 crianças de 6 a 15 anos, com aulas gratuitas de futsal e tênis, na cidade de Itanhaém. E com a experiência adquirida no exterior, Cleiton começou sua carreira como técnico de futebol. Acabei ingressando no Santos em 97 com o time feminino. Em 98 continuou o time, mas em 99 já não tinha mais competição. A federação também acabou interrompendo essa iniciativa de, talvez por falta de patrocinadores, por falta da TV aberta, da continuidade ao projeto. Então eu já estava no Santos, aí eu fui deslocado para o departamento de base. Na base do Alvinegro Praiano, teve nas mãos alguns talentos que fizeram história no profissional do peixe. Foi a geração do Diego e do Robinho. Foi quando eu acabei tendo uma participação direta na formação deles, na base. Foi algo que para mim, sem dúvida alguma, também ajudou a avancar minha carreira. Além de técnico da categoria de base masculina, Cleiton também treinava as sereias da vila. E com elas, a sonhada Libertadores chegou. E nesse ano de 2007 a gente foi campeão paulista, a gente foi campeão da Liga Nacional, campeão brasileiro, né? E também da Copa do Brasil. A gente já tinha jogadoras talentosíssimas, como a Érica, como a Cristiane, como a Maurine, Ster, a Vini Pelegrino. Tinha uma grande equipe. E com a Marta, seria a cereja do bolo. E acabamos fazendo história realmente com essa conquista, de uma maneira até surpreendente, com resultados aí que ultrapassaram a nossa expectativa. Santos, campeão da Libertadores. Campeão da Copa Santander, Libertadores de futebol feminino. Campeão da Copa Santander, Libertadores. 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 Campeão da Copa Santander, Libertadores.